Eu sabia, pô, eu sabia que ele ia desistir do canal, ia ser tudo só pra agradecer, sabe aquele momento aí de mim? Parceiro, primeiro, primeiro de tudo, se eu parei de fazer os vídeos é pra você que é conspirão com essas ideias fracas suas, se afastar e nem procurar me assistir mais, porque você, parceiro, safado, olha, já lhe disse, procura e sabe lá o que foi que eu disse sobre os safados, não atravessa não, irmão, e se você não é conspirão, você não tá mais assistindo isso, então pronto, voltando pros irmão aqui, tamo junto, irmão, tamo junto, você que me conhece, tá ligado, eu só faço as paradas no meu tempo, irmão, não vou ficar negocinho de vídeozinho pra toda hora, toda semana, pra poder ficar seguidor, não sei o que, mano, isso aqui é pra documentar, isso aqui é documentar as paradas que acontecem na minha vida, porque, irmão, se eu contar ninguém acredita, tá ligado, então eu vou documentar, quando as paradas vão rolando, eu olho aí e falo, velho, ó pra lá, eu tava te contando com essas paradas que aconteceram, caralho, é tudo que eu quero, só expandir, só energia boa pra todo mundo, que todo mundo fique bem aí, os irmãos, tá ligado, a galera entenda um pouco do que eu tô falando, eu sei que é difícil, até pelo meu dialeto, as paradas que eu falo, mas a mensagem é boa, sacou, a mensagem é querer, que todo mundo realmente abra a sua visão mesmo, o seu coração, e falar, velho, o que eu quero fazer da minha vida, eu vou fazer o que eu quiser fazer, foda-se o dinheiro, foda-se o que quiserem falar de mim, e família, e amigo, e pá, irmão, eu andei sumido aí, mas você não tem noção do que tem acontecido, não, pô, você não tem noção, é porque eu te falei, tá ligado, não tenho paciência de ficar documentando as paradas, mas, mano, simplesmente, apliquei nos projetos nas paradas, eu tava escrevendo, tá ligado, apliquei, foi aprovado, tô no patrocínio de uma marca de kimono, tá ligado, velho, porra, top demais, e aí, fui na Indoor, fiz um pequeno vídeo, meu, a respeito do projeto da marca de kimono na Indonésia, sacou, pô, dê um confere lá, meu, dê um confere lá no Instagram, meu, a lança o Fijitsu, tá ligado, e aí é isso, velho, porra, várias paradas pra contar, mas, depois, o cuspirão tá aí, eu volto aí, tô ligado que ele tá assistindo agora, gente, Tchau, tchau, tchau.